Bom, boa tarde a todos, agradeço o convite aqui para fazer essa apresentação, agradeço a todos. Eu vou fazer a apresentação sem o vídeo, só com a minha apresentação mesmo. Então, a ideia é falar um pouco sobre esse projeto de revisão de norma, que está em consulta pública, de alvenaria estrutural, parte de projeto, execução e métodos de ensaio, execução e controle e métodos de ensaio. Então, essa norma foi, o número dela é a 16868 e está em consulta até o dia 20. A ideia dessa apresentação, vou falar rapidamente desse histórico da normalização, vou falar bem rápido e comentar um pouco sobre essas três partes, a parte de projeto, a parte de execução e controle e a parte de métodos de ensaio e comento da parte 4 e 5 que está prevista para ser, estão previstas para ser elaboradas, a gente está trabalhando. Só como uma ideia inicial, a gente tem aí um edifício antigo, americano, em alvenaria normada e à direita tem o prédio mais alto brasileiro na alvenaria estrutural, que é esse prédio aí. Um tem 70 metros, o outro tem 167. A gente acha que está arrojando ainda com alvenaria estrutural, mas tem bastante coisa já feita aí nessa linha, é só a gente conceber corretamente. Tem uma introdução sobre o que é alvenaria estrutural, o slide anterior falava quanto tempo tem, tem gente que fala que tem 10 mil anos ou mais. Mas a gente costuma contextualizar alvenaria estrutural, aquela que começou em 1950, por aí, aquela onde estrutura de alvenaria tem realmente há 10 mil anos, as construções, paredes de tijolos, etc. Mas a alvenaria estrutural, esse conceito que está nessas normas, o conceito moderno, tem aí cerca de 70 anos, uma disciplina da engenharia com conceitos bem definidos. O que a gente entende que é alvenaria estrutural, tem que ter essas três coisas, tem que ter um dimensionamento, um projetista que foi lá, calculou, verificou, tem que ter racionalização, tem que ter um projeto para produção detalhado, modulado, compatibilizado e tem que ter controle da construção, tem que fazer, assim como a gente faz em construção de concreto, tem que fazer o controle da argamassa, grau de prisma, etc. Então, isso para a gente é alvenaria estrutural, que está nessas normas, que tem aí cerca de 70 anos. E normas de alvenaria estrutural tem no mundo inteiro. Então, tem aí uma norma americana, antigamente era a CI, agora é essa associação que chama TMS. Tem norma aqui canadense, norma peruana, norma da Nova Zelândia, australiana. Então, tem normas aí de alvenaria estrutural, essa disciplina, no mundo inteiro. No Brasil, as normas de projeto de execução são essas daí as primeiras, de execução de 85 e de projeto de 89. Ambas contemplando apenas concreto, blocos vazados de concreto. Essas são as primeiras. Elas foram sendo elaboradas, houve um processo de revisão das normas em 2010 e 2011. Então, hoje a gente tem a norma alvenaria estrutural, blocos cerâmicos, uma parte de um projeto, uma parte de uma execução e controle. E tem hoje, de uma maneira muito particular brasileira, textos muito semelhantes, mas para blocos de concreto. Então, o Brasil era, até essa revisão de norma atual, esse projeto de norma que está em consulta, o único país que tinha normas separadas alvenaria estrutural, blocos cerâmicos, blocos de concreto. Então, isso é o que a gente tem em vigor hoje. Mas uma das grandes novidades dessa nova norma é a unificação. Então, a gente fez uma norma, um texto único, válido para blocos cerâmicos, blocos de concreto. A gente vai ver na sequência que entraram tijolos também. Então, essa unificação era consenso em todo mundo que trabalhava com alvenaria estrutural. O processo demorou anos para a gente conseguir ter sucesso em formalizar isso. Começou com uma carta que a BES mandou para a BNT. Depois, nós fizemos algumas reuniões. Teve uma reunião aqui na UFSCar em São Carlos, que tinha vários agentes. Então, todo mundo fez uma carta para a BNT pedindo essa unificação. E ela foi aprovada. Então, essa é a carta da 2016 pedindo a unificação das normas. A unificação aconteceu, inicialmente ela aconteceu informalmente, mas já com autorização da BNT, onde tiveram essas reuniões prévias. Então, o Matozinhos falou que começou em 2017, mas na realidade a gente começou em 2016. A gente não estava formalmente no comitê de norma só na área estrutural, mas já estava, entre aspas, combinado com a BNT, que seria aprovada a unificação. Então, toda a discussão começou em 12 de maio de 2016, uma reunião aqui na UFSCar em São Carlos também. E houveram nove reuniões dentro desse comitê informal unificado, que foi realmente unificado em 15 de setembro de 2017. Então, antes de ter o comitê formal e na área estrutural apenas, nós tivemos essas nove reuniões anteriores. Então, o processo todo começou lá. Daí nós tivemos as outras continuidades dessas reuniões. No processo, a parte de ensaios foi incorporada. Não era a nossa ideia, quando a gente começou o trabalho, de unificar todos os textos relativos à aplicação de alvenaria estrutural num único número de norma, mas isso aconteceu durante o processo. Então, foi criada uma parte 3, métodos de ensaio. Então, existem várias normas de parede, de prisma, de flexão, aderência, que são componentes de alvenaria. Estavam, cada hora, uma norma diferente. Elas foram unificadas como parte 3 desse projeto de norma. Então, o que está em consulta hoje é a parte 1, projeto, a parte 2, execução e controle de obras, e a parte 3, métodos de ensaio. Os textos estão prontos, finaliza dia 20 de abril agora a consulta. A unificação também contemplou um projeto futuro de se criar uma parte 4, estrutura e situação de incêndio. Alvenaria estrutural, dois pontos, estrutura e situação de incêndio. Isso está em processo, a gente está fazendo reunião. E uma parte 5, que nem começou, vai começar um dia, que seria para ações sísmicas. Aqui eu tenho um registro de todo mundo que participou, de uma reunião pelo menos. A parte 4, o marco, foi um workshop que a gente fez em Campinas, no dia 29 de outubro de 2018. Foi a 15ª reunião do comitê em geral, contando todo esse processo. E foi a primeira para discutir o alvenaria em situação de incêndio. E já fizemos aí 4 reuniões sobre esse tópico. Então, para chegar até esse projeto, foram 14 reuniões. E o comitê já está com 18 reuniões, contando aí as partes futuras. A parte 1, projeto. A parte 1, projeto, alguns pontos em geral. Mantém referência de cálculo, hora bruta, que é a nossa referência para a compra do bloco, para cálculo. Inclui tijolos maciços. É possível, agora, formalmente, por norma, projeto de edifício de alvenaria estral em tijolos maciços. Inclui prescrições para paredes muito altas, esbeltas. Se você quiser fazer, tem como. Na parte de projeto, possibilidade de considerar travamentos lateral na esbelteza da parede, né? Isso não era possível antes. Tem uma condição toda especial para a Casa Terra, que talvez interesse bastante aí o SEBIC. Tem aí respostas às questões que os projetistas estavam colocando e que foram respondidas. Uma delas é essa questão aí de verificação por faixas, se tem que considerar flexão no outro sentido ou não. foram respondidas aí. Veramos algumas definições. Carga concentrada mudou, como a gente considera. Havia, até se aprovada essa norma, uma prescrição de você jogar fora metade da resistência do aço no projeto, ou seja, jogar fora a capacidade de material e nisso você joga fora a quantidade de material também. Isso foi revisto. A gente pode fazer o projeto considerando toda a tensão de escoamento no aço. Então, a tendência é que se reduza um pouco a área de aço. A questão da necessidade de verificação da conformidade do projeto. Limites para prédios altos, verificar a gama Z, estabilidade lateral, que os projetistas faziam, baseavam na norma de concreto, mas não era uma coisa assim que estava na norma, não era formalizado. Então, agora está formalizado. Recomendações para vigas. Então, se você quiser fazer projeto de execução de vigas, de alvenaria estrutural, usando ali o bloquinho canaleta e blocos comuns para viga, com duas, três, quatro fiadas, vão uns dois, três, quatro metros, que você pretender fazer. Claro que grauteado armado, com estribo e com armadura, mas usando os blocos como elemento. Possível ter uma série de prescrições. Dimensionamento, projeto de grandes painéis, painéis, por exemplo, painel de galpão, painel de parede de shopping center, painel de parede de estádio de futebol, aqueles grandes painéis, com fons grandes, não existia uma brasileira prescrição para dimensionar isso. Então, foi incorporado. Incorporado um capítulo sobre a OVNI, a participante do contraventamento de edificações aposticadas. O que é isso? Prédio, edifício de concreto armado, pilar e viga, mas você usando a alvenaria que está fechando ali o quadro de concreto como parte do contraventamento, formando ali uma diagonal comprimida e com isso participando do elemento. Como se você tivesse aí o pilar e a viga e tivesse uma diagonal, isso melhora muito o comportamento. Então, formalizado, um procedimento, especificações para você considerar aí, prédio de concreto armado com a alvenaria participando aí, no caso de força lateral. Isso também, eu falei prédio, mas pode ser também um arrimo de um subsolo em que você tem ali um pórtico e fecha. Eu tenho colegas projetistas que já usaram isso. Então, tem essa possibilidade. Isso é uma outra novidade. Uma novidade que eu acho muito interessante, muito importante, a gente ficar super contente de ter conseguido colocar, que é esse anexo informativo com especificações para resistência de bloco, prisma, ergamassa e graute. É muito comum, eu mesmo já participei de vários casos de análise de projeto, em que o projetista é novo, ele não conhece que se você tiver um bloco cerâmico ou um bloco de concreto, a resistência da alvenaria é totalmente diferente. Um bloco cerâmico de 6 MPA concreto, um bloco cerâmico de 6 MPA é totalmente diferente à resistência da parede, não do bloco, do que um com o outro. Mesma coisa se você mudar a geometria. Então, tinha muito erro aqui, alguns erros graves. Eu já tive que reforçar, sugerir reforços de prédios aí, porque a construtora, o projetista, fez essa especificação errada. Então, tem uma tabela agora muito clara, usando toda uma experiência de anos que a gente tem já no Brasil, ou os brasileiros, tem colocado aí. Então, resumo aí de experiências diversas. Então, falando brevemente, para a gente não perder muito tempo, definições. Por exemplo, a definição, o que é um pilar? Pilar, você precisa fazer a parede mais espessa, mas esse trechinho entre janelas não é um pilar. Então, esses detalhes, que eram dúvidas, que estavam colocadas aí, foram analisadas, detalhadas, e tentou-se dar uma resposta. Esse é um exemplo. E lá, um trechinho entre duas janelas não é um pilar. Avaliação da conformidade de projeto. Então, está colocada aí como obrigatório, em todo o projeto, ter aí uma terceira parte, e essa terceira parte fazer a verificação, analisar o projeto e dar o seu parecer. Então, é isso que está colocado. A gente percebe que todas as especialidades de sistemas estruturais têm usado isso, têm imposto isso, de uma maneira que eu acho bem interessante. A proposta foi baseada nessas outras textas anteriores. Então, a gente pegou o texto aqui, que acho que é o de pré-moldados, que foi baseado na parte de estruturas metálicas, que foi baseado na parte de estruturas de concreto, a gente procurou pegar o que tinha de mais recente dentro desse enfoque. Então, está aí colocado. Tem a ressalva aí, vou dar uma olhada aqui, que pode ser do próprio proprietário da obra, se ele assumir essa responsabilidade. Na parte de projeto, uma revisão aqui das propriedades da alvenaria. É muito interessante colocar essa parte de cima, que essa parte aqui em relação ao módulo de blocos de concreto. Isso aqui é uma coisa brasileira. Ninguém no mundo tem especificação para blocos de concreto acima de 20 MPa. Então, isso é baseado em resultados brasileiros e acho que é a única norma que contempla blocos de resistência tão alto. Então, isso é interessante. E várias outras especificações baseadas em estudos que a gente foi analisando. Alguns aqui da própria Fiscalia, Solteira, Unesp, Rio Grande do Sul, tem várias contribuições aí. possibilidade de usar alvenaria de tijolos. Então, a gente pode usar tijolos para construção. Tinha gente que tinha medo de você permitir usar tijolos em edifício. Talvez não tivesse controle, não tivesse qualidade, mas o que acontece quando você formaliza em norma é exatamente o contrário. A gente só vai poder fazer com tijolos se tiver aí o rigor da especificação do cálculo e o rigor do controle. Você precisa certificar esses tijolos e argamassa através de ensaios de prisma. Então, você não vai conseguir usar um tijolo ruim aqui. Então, tem detalhes aqui baseado na experiência do Rio Grande do Sul em relação ao prisma bloco, que o usual da gente usar 0,7 para tijolos é 0,6. Mas a informação mais interessante talvez seja que permite-se construção de alvenaria com tijolos. É o que está colocado aí. Essa é a tabela que eu comentei. Então, é a tabela que eu acho muito interessante, onde a gente diz aqui, recomenda para o projetista, a partir do momento que ele sabe é um bloco de concreto, ele tem uma sugestão de resistência e argamassa a especificar, uma sugestão da resistência e degraut a especificar e tem aqui uma sugestão de valor que ele vai utilizar no cálculo, do prisma. Esse valor muda conforme muda-se a resistência do bloco, conforme altera-se a resistência. Se eu pegar um bloco de 6 aqui, cerâmico, um 6 de concreto, o valor aqui é totalmente diferente. Então, a gente entende que é uma boa contribuição aí, especialmente para quem está começando, quem não tem experiência no tema. Houveram outras ajustes, aqui mais a parte de cálculo, mas em relação ao aumento da resistência de compressão na flexão, também baseado em ensaios, em estudos feitos, mudou aqui um valor, se você tiver trecho grauteado, você pode aumentar a resistência, trecho não grauteado continua a mesma, mas essa especificação em especial permite, talvez, conseguir aí edifício em que o vento é muito predominante, você não precisar mudar a resistência do bloco, porque o coeficiente é um pouquinho maior quando você grauteia. Então, são detalhes desse tipo aí que foram previstos. parte desse exalhamento não muda nada. Esse exalhamento, a gente tem uma preocupação em relação ao uso de aditivos incorporador de ar na argamassa. Às vezes, você coloca aditivo incorporador de ar e a resistência à compressão é boa, porém, ele perde aderência, não tem aderência do bloco carga-massa. Então, existe uma preocupação colocada aí da necessidade de, quando tiver aditivo, fazer o ensaio de tração na flexão. Isso vai aparecer na parte de ensaio. Detalhes aí para que valor é considerado de peso específico. Esse ponto é interessante. Detalhes de índice de esbeloteis limite. Esbeloteis é aquela relação entre a altura da parede e a espessura da parede. A gente aceita hoje até 24 se a sua parede for não armada. Aquele monte de armadura vertical e cintas horizontais. E armada até 30. Então, com o bloco de 14, a não armada vai aí cerca de 3,36, se não me engano, de altura. E a armada vai até 4,20. E aí sempre houve aquela discussão. Quero fazer uma casa terra com blocos de 9 cm de espessura. Então, 24 vezes 9 dava uma altura pequena, cerca de 2,5 m. Então, não viabilizava. Então, tinha que armar, mas aí deixava de ser econômico. E a discussão era que estava se fazendo com blocos de 9 cm, mas blocos de qualidade. não estou falando aqui de tijolos com furo horizontal. Estou falando de blocos com furo horizontal e boa resistência. Então, essa norma permite uma ressalva para casa terra. Casa terra, mesmo não armada, você pode chegar a esbelteis 30. Então, se for 9 vezes 30, você chega aí a 2,70 de pé direito. Desde que você aumente o coeficiente de segurança, tenha blocos realmente de boa resistência. Então, essa é uma novidade. Ela permite também fazer paredes muito altas. Só que daí paredes muito altas você tem critérios específicos. Tem que considerar o efeito de segunda roda, tem que considerar uma série de comportamentos, mas o projetista tem indicações de como fazer isso. Isso serve para casos especiais. Quero fazer uma parede de 6 metros de altura armada, eu consigo fazer. talvez uma outra situação especial alguém possa usar isso. Então, a questão da casa-terra é isso. A gente, a norma permite fazer casa-terra bloco de 9 com 2,70 de pé direito. Outro ponto em relação ao cálculo é essa possibilidade de você contar travamentos laterais. a norma hoje só permite contar o travamento da laje de cima e da laje de baixo. O projeto de norma permite contar se você tiver travamentos laterais aqui, como uma forma de você reduzir as belteias. Isso é bem interessante em caixas d'águas, no ático, no topo de edifícios, que geralmente a gente tem parede bem altas, mas ela forma uma caixa. pela norma hoje ficava complicado de calcular porque ela era mais alta e não podia contar os travamentos laterais. Então, a rigor teria que armar essas paredes lá do ático, da caixa d'água. Com essas prescrições, esse é um caso que talvez seja simplificado como aplicação prática. Questão do administramento, não muda nada. A única coisa que muda é que eventualmente o prisma aqui vai ser 0,6 se você estiver trabalhando com tijolos, mas basicamente não muda muita coisa. Questão de poder fazer argamassa só na lateral, só assim do lateral possível, com redução na resistência, como já é hoje. Esses pontos não mudam muito. O que muda na resistência à compressão é a possibilidade de você usar armadura para resistência à compressão, que na norma atual não é permitido. Então, isso aqui pode ser interessante se você for fazer um pilar de alvenaria estrutural. Se ainda sobrou, talvez você tenha ali um pilar, aí talvez compense você usar armadura. Pilares, pequenas paredes, isso aqui pode ser interessante. Difícil em geral, talvez não mude muito, porque uma parede muito comprida, usar armadura para compressão não é muito eficiente, mas talvez para pilares sejam. Tem diferenças aqui para cargas concentradas, mudou completamente como se calcula. Carga concentrada, a gente sempre permite um aumento ali da resistência naquele ponto localizado, porém, quando a carga é na ponta da parede, se tem uma parede muito comprida, a parede comprida aqui e a carga na ponta, esse aumento não existia, a carga na ponta não tem confinamento aqui, então não tem aumento, isso não era previsto. Agora, isso está previsto. Está previsto que você é obrigado aqui embaixo da carga concentrada ter algum tipo de reforço, seja canaleta, seja concreto mesmo, alguns detalhes desse tipo. foram mudadas as prescrições para carga concentrada. Uma série de prescrições para viga e nessas prescrições como você verifica o cisalhamento, tem aí pequenos ajustes, não muito, mas alguns. Tudo isso aqui é relativo ao cisalhamento, cálculo, valores de armadura mínima de cisalhamento, revisto, o cálculo da flexão, você fazer vigas ou mesmo paredes, quando tem o vento e precisa armar a ponta, a grande novidade é que não precisa ter mais essas limitações de 50% na tensão de escoamento do aço. Isso também foi baseado em uma série de estudos, por exemplo, esse é um estudo que a gente fez em Solteira que foi ensaiada essas vigas, então a gente tem uma certa tranquilidade em fazer isso. Existia uma preocupação entre a aderência do graute aqui dentro do vazado com a parede do bloco, especialmente para bloco cerâmico, então foi criado um novo bloco cerâmico onde o vazado aqui tem ranhuras internas, tem essas ranhuras aqui. Isso foi ensaiado e o ensaio mostraram que com essas ranhuras a aderência é boa, então tem uma proposta aí de se fazer esses blocos cerâmicos com essas ranhuras internas para garantir melhor aderência. Tem mudanças aqui no cálculo, a largura que você pode considerar, baseado também em referências que a gente tem, você pode espaçar mais a sua armadura, várias prescrições para viga que não existiam antes e agora existem, por exemplo, como é que você considera redução de rigidez, considera fluência, considera aqui problemas de fissuração, como você limita, se sua viga tiver altura muito grande, se ter armaduras nas canaletas intermediárias, desde que ela tenha quatro ou mais fiadas, uma série de prescrições aí para cálculo de vigas, vigas de alvenaria estrutural com prescrições para isso. Prescrições para vigas aí, deslocamento, tudo questão de cálculo. Alguns ajustes no cálculo à flexão, definição aqui de altura máxima da linha neutra, ajustado isso daí, ajuste no cálculo de paredes com pressão e flexão. Então, a proposta de se fazer por faixas aí o cálculo, deixando muito claro quais são os limites para a estabilidade do edifício, deslocamento máximo, gama Z. No gama Z, é interessante notar que o comitê foi conservador, você não pode ter gama Z maior que 1,10, não pode ter efeito segundo a ordem em edifício de alvenarismo estrutural. Esse é um ponto bastante rigoroso, talvez gere alguma controvérsia aí na consulta, vamos ver, mas o comitê achou que era prudente fazer isso. Processo de cálculo por faixas, como você considera a faixa, como que você detalha aqui comprimentos de emenda, e aí o comitê foi muito pragmático, siga a 6118. esse ponto aqui de armadura mínima é muito interessante. Então, existia aí uma grande discussão sobre armadura mínima que você tem que colocar naquelas paredes compridas de edifício, de edifício mais alto, por conta do vento você é obrigado a armar as pontas da parede. A prescrição que tem hoje é que você precisaria colocar uma armadura mínima de 0,10% da área da alma da parede. Então, se essa parede é muito comprida, tem 4, 5 metros, dava bastante armadura nas pontas. 5 barras de 16, 4 barras de 16, que quando você fazia o cálculo era muito acima do necessário para a resistência. Então, essa prescrição aqui é muito interessante, vai ter um resultado prático de diminuir a armadura nas pontas das paredes, que se o seu momento tiver um coeficiente extra de segurança, se ela resistir 40% a mais da solicitação já em valor de projeto, você não precisa respeitar essa armadura mínima. Então, se o seu momento lá é 100, você usualmente calcularia com um momento igual a 140, para ter uma segurança, você faz isso e fez 1,4 de novo, 196, se você dimensionar para esse valor, você não precisa respeitar a armadura mínima. Esse ponto também é bem interessante. Criados aí um anexo que era para ser informativo, a BNT não deixou, então ele está como normativo, alguns detalhes para evitar colapso progressivo e dano acidental. Um deles é a necessidade de você fazer a emenda aqui da armadura de laje sobre os apoios de parede. Isso está nesse livro que a gente fez uns anos atrás, uma discussão com vários projetistas do Brasil inteiro com detalhes para evitar colapso progressivo. Nesse caso aqui, o simples fato de eu fazer a emenda sobre o apoio da parede, se por acaso essa parede aconteceu um acidente, uma explosão lá foi eliminada, esse ponto aqui continua com continuidade, ou seja, não vira uma rótula, fica uma laje com um vão maior, mas não fica aí uma falha no centro se não tivesse emenda na armadura. Esse é um dos anexos de detalhes desse tipo. Tem o anexo de alvenaria protendida, que já existia, foi melhorado um pouco, esse é um projeto que a gente está fazendo sobre apoio de pontes em alvenaria protendida. Se tiver curiosidade, tem algumas publicações, essa foi uma publicação interessante na revista concreta da construção que fala desse assunto, mas informação aqui que existe o anexo B, alvenaria protendida, existe o anexo C para você calcular paredes beltas, existe bastante estudo disso no mundo todo, tem aí como calcular, uma série de prescrições para você calcular paredes muito altas, paredes desse tipo. Essa questão da alvenaria participante, então vou fazer meu prédio em concreto armado, mas como tenho todo aqui o pórtico preenchido, a alvenaria participa, como se fosse uma diagonal aqui, também trabalhando, isso reduz muito o deslocamento do prédio, reduz muito o esforço para pilar e avigo. Isso está previsto. Tem uma série de prescrições aí na norma. Esse aqui é um artigo que o Alisson publicou, o Alisson está assistindo a gente também, fazendo um estudo do edifício em premoldados, usar essa solução de alvenaria participante do contraventamento. Esse anexo que eu comentei de ter tabelas para cálculo de grandes painéis que não existiam no Brasil, não dava para calcular painéis grandes de alvenaria. E o último anexo da parte 1 é esse daí com as recomendações para especificação dos materiais. Bloco, argamassa, graute, prisma oco e prisma cheio. Baseado em estudos em geral. Vamos para parte 2. Parte 2 então seria execução e controle de obras. Então nessa parte a gente tem pequenos ajustes de procedimento de execução, não muda muito, isso vem desde aquela norma de 85 pequenos ajustes. Agora muda bastante a questão do controle, controle da resistência dos materiais em obra, desde a caracterização prévia, um site de bloco, de prisma, tem uma série de detalhes que eu vou tentar colocar aqui rapidamente. Permite construir prisma em laboratório dentro de algumas condições, aquela dúvida, faz o prisma na obra e manda para o laboratório, aí o prisma quer. Então tem aí uma, entre aspas, regulamentação para isso. Dentro de algumas condições você pode fazer menos ensaios de prisma e altera o controle do conjunto de edifícios. A gente tinha, tem, na norma hoje uma especificação quando você tem um empreendimento com vários edifícios de você reduzir a quantidade, a necessidade da quantidade de ensaios em função do resultado do ensaio anterior. A gente percebeu que isso não deu certo, então a norma hoje não funciona porque não dá tempo de analisar o ensaio e é muito complicado, então essa norma traz uma proposta muito simples para essa situação de vários prédios sendo executados. começa pela caracterização pré, então mantém-se a ideia que todo empreendimento antes de começar para todas as combinações de bloco, argamassa, grout, do próprio grout, argamassa e grout, você precisa ter ensaio antes de começar a construção. Um paralelo disso daqui é você fazer uma dosagem de concreto, vou fazer o concreto na obra, você não vai deixar para fazer a dosagem ali no dia que você vai construir, você não sabe o que vai dar de resultado dessa dosagem de concreto lá na frente. Então aqui é semelhante, você tem, a gente colocou aquela tabela de indicação de resistência de prisma em função do bloco, da resistência de argamassa, da resistência de grout, ainda assim, entende-se que é necessário que isso seja confirmado com aqueles materiais que vão ser utilizados naquela construção que o resultado vai ser obtido. Então o que mudou na norma hoje é que reduziu a quantidade de ensaios necessários, por exemplo, o prisma era 12 e aumentou o tempo que você pode aproveitar o ensaio de uma obra para outra. Isso eu vou colocar na sequência que vai aparecer lá na frente. Temos prescrições definidas para argamassa e grout, temos prescrições definidas para o ensaio de prisma. Eu vou voltar nisso daqui que vai aparecer lá na frente. Então isso que eu falei, na norma hoje, quando você tem vários prédios, você tem lá uma especificação super complicada para não precisar mais ensaiar prisma. O que vai aparecer ali na frente no meu comentário é essa frase que está em verde. Se você tem vários prédios, você ensaiou quatro lotes de prisma, o coeficiente de variação não deu mais do que 15%, dali para frente você não precisa fazer mais ensaio de prisma. Então, uma especificação simples aí e eficaz. Tem mais outros critérios, por exemplo, isso aqui é que vale por um ano, tem lá alguns critérios específicos, mas você vai ver que é mais simples essa possibilidade de reduzir o ensaio quando o empreendimento você vai fazer 500 casas, 500 casas você vai fazer em menos de um ano, você vai começar a ensaiar os prismas, se precisar ensaio de prisma, no começo, depois, se não der nenhum problema, não vai precisar mais. Então, são detalhes desse tipo, vou tentar colocar aqui. Vamos lá. essa questão da caracterização prévia, sempre é obrigatório se fazer caracterização prévia, se você tiver incorporador de ar na sua argamassa, você tem que fazer um ensaio de tração na flexão, essa caracterização prévia, você precisa fazer pelo menos seis prismas para todas as combinações de ar bloco, argamassa e graute, antes de começar o prédio. Você vai fazer também o ensaio do bloco, da argamassa e do graute. Porém, você não precisa fazer esse ensaio de caracterização prévia se você já tiver resultado de uma caracterização anterior. Então, a construtora já tem um prédio que acabou de terminar e vai usar os mesmos materiais. Então, desde que não tenha passado mais de um ano, você não precisa fazer esses ensaios preliminares, você usa da outra obra. esse é o mesmo bloco, a mesma argamassa, etc. O próprio fabricante de bloco te disponibiliza esses ensaios. Desde que exista um ensaio feito e não tenha mais de um ano, você pode aproveitar. Fora disso, você tem que certificar antes os resultados de bloco, argamassa, graute e prisma. Ensaios de controle, recebimento de blocos, blocos ou tijolos que estão aqui, que podem ser tijolos. Então, isso aqui foi uma grande contribuição, porque a gente tem a norma de blocos de concreto, por exemplo, 6136. Aí, o pessoal que fez essa norma, os fabricantes de bloco, basicamente, eles entendem que aquela norma é para bloco, não é para obra. Então, tem todo lá uma especificação para receber controle dos blocos, mas no entendimento de quem fez aquela norma, aquilo vale para a fábrica, dentro da fábrica. a obra seria outro controle, mas qual controle? Eu não sei. Então, essa era a resposta que se tinha. As normas, o entendimento de quem fez as normas de bloco é que aquilo era válido para a fábrica e não para a obra. Então, essa norma, ela cria especificações muito claras para isso. Então, começa com um primeiro ponto. Um dos fabricantes pediu que o fabricante tenha um controle já muito rigoroso do processo de fabricação dele. Ele é certificado por uma empresa de qualidade que ela é acreditada pelo Inmetro. essa obra não vai usar bloco de resistência muito grande e essa obra faz ensaio de prisma em todo o pavimento. A cada pavimento ela tem ensaio de prisma. Então, nessas condições, essa norma indica que você não precisa fazer ensaio de bloco na obra. mas para isso você precisa ter o fabricante certificado ou o certificador do fabricante acreditado pelo Inmetro não pode ser bloco mais do que 14 MPa e a obra tem que fazer o prisma em todos os pavimentos. Essa nova norma permite fazer prisma a cada dois pavimentos. para você não fazer o bloco você teria que continuar fazendo prisma em todos os pavimentos. Então, esse já é um ponto. Então, você se atender esses critérios não precisa receber bloco em obra. Se você for receber bloco em obra está definido na sequência um critério muito claro do tamanho do lote e do tamanho da amostra que não existia e esse ponto aqui também é interessante. A gente fazia, a gente faz aqui na universidade controle de obra e o entendimento é que tinha que receber os blocos fazer ensaio de absorção o ensaio de aralíquido. O entendimento é que para controle de obra ensaio de absorção não faz sentido. Você pode estar fazendo aquela caracterização prévia saber a característica daquele bloco. Agora, o que interessa no controle é a resistência à compressão. Então, o controle de obra que você vai fazer ali a cada lote cada pavimento etc. conforme o lote existe na sequência não precisa fazer ensaio de absorção só dimensional resistência à compressão. Esse é um ponto. Aí o tamanho do lote. O tamanho do lote foi definido uma boa discussão isso daqui usamos bastante criatividade talvez. Foi definido por dois critérios. Importância da obra do quantos andares você tem sobre aquele pavimento que você está controlando e o tamanho da área. Então, o tamanho do seu lote o lote que você vai controlar sempre definido pela área em planta para ficar mais fácil então não é metro quadrado de parede é metro quadrado em planta e ele é um lote maior quando você tem menos pavimentos. Então, por exemplo o edifício até cinco andares você vai ter no primeiro andar quatro pavimentos em cima. Então, o seu lote vai ser até 1.800 metros quadrados construídos em planta. Se o edifício tiver aí 250 metros quadrados por andar cinco vezes não vai dar 1.800 se for o mesmo bloco você vai receber uma vez só. Conforme aumenta a importância do andar quantos andares você tem acima o lote diminui. Então, definido de maneira muito clara o tamanho do lote aqui. claro que tipo de bloco é um lote tem uma série de prescrições mesmo a FBK define um lote trocou a FBK e outro lote. Definido o lote a gente tem o tamanho da amostra então o tamanho da amostra ele é definido de acordo com o que pede as normas de bloco se você for lá na 6136 que é a norma de bloco de concreto ela fala isso daqui você precisa se o seu lote contemplar até 5.000 blocos a sua amostra é de nove exemplares contando aqui os exemplares de absorção no nosso caso seria 9 menos 3 seria 6 porque não precisa fazer absorção se o seu lote tiver entre 5.000 e 10.000 blocos só para compressão seria 8 exemplares se tiver mais do que 10.000 o seu lote bloco de concreto seriam 10 exemplares então primeira prescrição para você ver o tamanho da amostra em função do lote são esses critérios aqui depende de quantos blocos forma o lote total mas tem uma outra prescrição que é bem interessante que é você receber mais de um lote de obra para formar o lote desculpa mais de um lote de fábrica para formar o lote de obra então você recebeu lá vai fazer três andares com bloco de 4 MPA mas esses blocos vem de dois lotes diferentes da fábrica então você tem que misturar esses lotes de fábrica e você tem que garantir que de cada lote de fábrica você tenha pelo menos cinco exemplares na sua amostra então esse é um segundo critério para o tamanho da amostra então se eu tiver aqui meu lote com cinco mil blocos mas veio de dois lotes de fábrica eu vou precisar ter dez blocos porque eu vou ter que ter cinco de cada lote da fábrica esse é um outro ponto de você ter que ter cinco exemplares por lote de fábrica na sua amostra feito isso a aceitação é pelo FBK então isso é um controle de bloco que não existia está sendo criado de forma muito mais clara controle da argamassa e do grout tem aqui alguns critérios para formar o lote então também levou-se em conta aqui a importância da obra isso definido pelo FBK então se você tiver blocos até seis MPa o seu lote pode ser até dois pavimentos se você passou de seis MPa o seu lote é necessariamente um pavimento é um lote máximo e seiscentos metros quadrados construído em planta duas semanas de produção argamassa ou grout fabricado com a mesma matéria prima mesma procedência mesma dosagem e mesmo processo de reparo então esse seria o tamanho do lote para argamassa e para o grout então basicamente aí um ou dois pavimentos se o bloco é maior ou não que seis MPa e duas semanas de produção aqui tem uma controvérsia porque algumas pessoas questionam que o lote é pequeno você pegou aqui desse lote uma amostra de seis graus e fez o controle mas aí tem gente que questiona mas como é que eu vou saber que o que foi produzido no dia seguinte que foi na outra na outra metade do pavimento se também está dentro do mesmo critério do grout que foi feito no dia anterior que foi que foi controlado a resposta para isso acho que é a última frase você não pode mudar o seu procedimento você não pode mudar a sua dosagem você não pode mudar a sua matéria-prima isso vai ser uma responsabilidade de quem gerencia a obra então é uma amostragem que se faz dentro de um processo que se considera ser um processo regular um processo sem grandes variações você está em dúvida teve uma variação ali naquele dia choveu mudou a equipe então a obra foi tomar a decisão de mudar zerar o lote a outra controvérsia que existe em relação ao controle do grout é que algumas obras recebem grout industrializado e vem com controle sistemático um controle muito mais rigoroso vem lá cada recependo do grout tira uma amostra e faz um ensaio então isso talvez esteja faltando aqui é uma frase que se você quiser receber o grout pelo controle sistemático isso isso é aceitado isso foi uma das discussões que a gente teve depois que a norma foi para consulta mas algumas obras recebe o grout a cada entrega quando o grout vem já usinado por exemplo então se o controle for mais rigoroso não teria problema está sendo além do que está aqui mas talvez falte uma frase desse sentido mas lote de obra de grout e argamassa seria essa proposta do lote a gente vai para a amostra a amostra basicamente é de seis exemplares tanto para o grout quanto para a argamassa o controle o cálculo é o valor característico para o grout o grout recebe pelo valor característico argamassa isso não é um conceito nosso é um conceito que vem da norma de argamassa a argamassa sempre é especificada e recebida pelo valor médio então aqui a gente respeitou o que está na norma de argamassa o recebimento é valor médio maior ou igual especificado no projeto e não variar mais do que 20% se você variar 20% para menos você precisa rejeitar esse lote de argamassa se você tiver um caso em que a resistência de argamassa for superior for uma vez e meia superior especificado em projeto você não rejeita mas a preocupação que se tem aqui é que essa argamassa seja muito rígida e dê alguma patologia no futuro então se aceita uma argamassa com uma resistência muito superior a especificado porém recomenda-se que a construtora monitore se está aparecendo fissura porque o risco que se tem aqui não é um risco de estrutural de perda de resistência mas é um risco de eventualmente ter alguma patologia então isso está escrito aí então esse seria argamassa e graute quando a gente teria prisma o prisma tem ainda uma condição para você dispensar o ensaio de prisma você dispensa o ensaio de prisma quando você tem folga na resistência a obra especifica que a resistência de prisma deve ser 1,5 MPA você tem resultado do ensaio prévio que o prisma dá 3 MPA então se você tem resultado do ensaio prévio uma resistência do prisma o dobro da resistência especificada em projeto você não precisa fazer o ensaio de prisma na obra isso acaba sendo aplicável a pequenas construções uma casa terra e o sobrado geralmente você tem folga tem lá uma casinha terra exemplo seguinte uma casinha terra que a obra especifica a necessidade de prisma de 1 MPA qualquer bloco de 3 MPA bloco de 3 MPA de concreto dá bem mais do que isso bloco de 3 MPA de concreto espera-se que dê 2,4 então um projeto pedia 1 bloquinho de concreto dá 2,4 então você não precisa ensaiar essa obra com casa terra que tem bloco de 3 MPA e o projetista especificou o prisma de 1 MPA então isso vai ser viável em pequenas construções no exemplo 2 vamos supor que o projetista fez lá um projeto especificou um prisma para obra de 2 MPA se você usar bloco de 4 para fazer essa obra você vai chegar no prisma de 3,2 espera-se então não é o dobro de 2 então se você usar bloco de 4 para fazer esse conjunto de sobrados você vai ter que ensaiar prisma na obra se você usar o bloco de 6 o bloco de 6 espera-se um prisma de 4,5 então já é o dobro de 2 MPA então você não precisa fazer ensaio de prisma nessa obra edifícios mais altos você não vai conseguir usar isso daqui que vai ficar anti-econômico um parário de 10 andares para você ter o dobro da existência do prisma no primeiro andar teria que ser uma existência muito grande aí fica anti-econômico mas nessas situações possível dispensa de ensaio de prisma para pequenas ondas precisamos fazer ensaio de prisma vamos definir o lote então isso é uma grande novidade porque está sendo permitido você ensaia a prisma a cada dois pavimentos desde que os dois pavimentos somados não passem de 600 metros quadrados de área em planta sempre área em planta desde que não mude o bloco claro né não muda nem o fabricante nem a classe etc se você comprou o bloco de outro fabricante muda o seu lote não pode passar de um ano de produção e novamente os mesmos materiais e processo para execução mudou toda a equipe da obra de repente mudou era um empreiteiro e agora é outro o razoável é você fazer um novo lote aqui de prisma mas aqui permite-se prisma a cada dois pavimentos desde que você receba o bloco aquilo que eu comentei no começo agora é o inverso a gente pode ter ensaio de prisma a cada dois pavimentos se você também receber o bloco o tamanho da amostra sugere-se que seja sempre uma amostra de seis prismas e sugere-se sempre que você molde doze prismas seis para ficar lá na obra paradinho se você precisar fazer contraprova mas essa norma agora permite como a gente vai ver na parte três você ensaia três exemplares fazer um ensaio com três prismas só que você penaliza o cálculo do valor característico você ter lá um resultado com três prismas que deram por volta de seis MPA cada um ou ter seis prismas que deram por volta de seis MPA cada um a amostra de três o valor característico é mais baixo então para você fazer menos ensaio de prismas você precisa ter mais folga a recomendação é fazer uma amostra de seis exemplares exceto se você souber que você está com folga naquela obra então mais para você ter um registro o cálculo da resistência de característica vai ser mais rigoroso feito isso você aceita conforme o valor característico se você não obtiver o valor característico tem aí uma série de providências a primeira é consultar o projetista se ele aceita o resultado um pouco menor de repente o item B é a novidade da parte 3 você pode hoje extrair testemunho de uma parede de alvenaria já produzida isso não existia mas agora tem um procedimento você vai lá extrair o prisma da parede e faz o ensaio isso está sendo aceito tem um procedimento na parte 3 se não faz reforço restringe ou eventualmente demore produção da alvenaria uma série de requisitos que eu vou passar rapidamente que não mudam muito a espessura que você pode ter na primeira fiada quando você precisa corrigir a laje se a laje tiver uma variação mais do que 10mm você tem que ir lá e fazer um reforço em concreto localizado forma de assentamento então tem uma série de especificação que não muda então eu vou passar isso aqui meio rápido que é a parte executiva porque isso não muda consideravelmente muda muito pouco o desapromo que tem na parede desalinhamento de um andar para o outro aquelas prescrições tolerâncias máximas igualzinho alguns detalhes de vigas vergas de posicionamento erro de posicionamento de armadura de grauteamento tudo isso colocado mas sem grandes novidades aqui parte 3 a última parte é a parte de ensaios então a primeira novidade é que tinha um monte de norma uma norma para prisma uma norma para pequena parede uma norma para parede para tração na flexão para esses elementos está tudo numa norma só e tem o mesmo número então essa é a primeira novidade todas as ensaios estão no mesmo texto novidades bom você pode agora calcular resistência de prisma por exemplo a partir de 3 exemplares tinha que ser no mínimo 6 não existe mais aquele limite superior do cálculo do valor característico de prisma de ser limitado por 85% do valor médio isso caiu então você pode ter uma resistência talvez um pouco maior então é isso que está colocado ali permite calcular valor característico até com 3 prismas e não tem aquele limite superior de 85% da média questão de poder fazer um ensaio no laboratório você não constrói o prisma na obra mas ao contrário alguém vai lá na obra pega o bloco pega a argamassa os materiais que vão fazer a argamassa ou a argamassa se for ensacada mesma coisa para o graute manda para a obra e constrói o prisma manda para o laboratório desculpa e constrói o prisma no laboratório então isso está sendo permitido dentro de algumas condições a condição é você precisa fazer um ensaio da argamassa e do graute se o prisma for grauteado tanto no laboratório quanto na obra e os ensaios não podem ser o resultado dos ensaios da argamassa obra laboratório não pode ser diferente pode até ser uma diferença de 10% mas se o resultado do laboratório se o resultado da obra for menor do que 90% do laboratório então não se considera válido esse prisma mas a ideia aqui é que pode fazer desde que você ensaie também o laboratório o ensaio também a argamassa e o graute na obra e no laboratório e os resultados sejam semelhantes tem esse procedimento aqui da gente extrair prisma de paredes prontas então esse aqui é até foto de um caso que a gente deu consultoria que a gente teve que fazer esse estudo e nesse estudo a gente estudou e até comparou mas com isso a gente pode prescrever que se você tiver que extrair um prisma e essa parede for grauteada o prisma pode ser pequenininho pode ser um prisma com meio bloco de comprimento por duas fiadas de altura para prisma grauteado se o prisma for oco daí não você vai ter que fazer um prisma com três fiadas mas tem lá todo o procedimento para você fazer isso isso era um problema porque os grandes laboratórios de qualidade e controle não aceitavam fazer esse tipo de trabalho porque não tinha norma você estava lá com um problema no seu prédio pronto de 15 pavimentos que por algum motivo não tinha ensaio o ensaio se perdeu e você queria financiamento da caixa a caixa não financiava porque não tinha ensaio e aí o laboratório não aceitava fazer extração porque não tinha norma então essa norma traz esse procedimento a norma traz uma possibilidade de se fazer ensaio no local existe um procedimento que é esse do macaco plano você coloca o macaco aqui na junta de baixo na junta de cima e faz o ensaio no local esse procedimento ele tem norma europeia e americana para tijolos maciços então para tijolos maciços você tem aí a possibilidade de fazer ensaio no local para blocos vazados não tem norma a gente fez um estudo aqui na Universidade Federal de São Carlos já desde 2016 a gente desenvolveu o macaco para fazer blocos vazados a gente conseguiu fazer o ensaio até no passado a gente fez o primeiro caso em obra não está em norma ainda mas talvez no futuro a gente consiga então esse procedimento que está aqui numa obra de blocos vazados de concreto a norma permite fazer para tijolos maciços a gente está tentando viabilizar para blocos vazados então em linhas gerais essas são algumas das novidades a gente tem uma parte quatro que é a binaria estrutural de situação de incêndio onde a gente previa fazer de 2018 a 2020 o prazo inicial ok nós começamos em 2018 2020 com certeza não vai ser então se está em desenvolvimento quando eles estudaram em situação de incêndio aquela questão de ações sísmicas um dia vai começar também não vai começar nem em 2020 nem vai terminar em 2022 mas está previsto esse estudo aí no futuro então essa era a ideia que a gente queria apresentar a gente A CIDADE NO BRASIL